Eu vou pisar O chão que Deus me deu A terra que em sonhos vi O sol do amanhecer Mostrou o vale em flor Ele é todo meu Assim Deus prometeu Vem, meu amor A terra conquistar Aqui os nossos vão crescer Vem, junto a ti eu sou Um homem nada mais Mas, se Deus quiser Um forte o bem de ser Vem, meu amor Vem, meu amor A terra conquistar Aqui os nossos vão viver Vem, meu amor Vem, meu amor Se Deus quiser Que eu morra Eu morro sem chorar Pois, afinal Vem, meu amor Vou ter Meu lar Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor